E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito interessante pra todos vocês Um vídeo que vai ajudar vocês a aumentar o FPS de todos os seus jogos, dando inclusão para o CSGO, que é o conteúdo aqui do canal Mas basicamente você pode utilizar essa ideia, essa dica, essa sugestão em qualquer jogo, em qualquer PC, beleza galera? Porque isso se engloba qualquer PC, programas para aumentar FPS, programas para aumentar o desempenho do seu computador, fechou rapaziada? Eu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa, com cupom promocional DNXCSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins, até mesmo criptomoeda E a cada depósito que você vai fazendo, você vai ganhando pontos pra utilizar dentro da fábrica Bom galera, eu uso o... muitos anos, muitos anos eu uso o nada mais ainda menos que o Cclean É um aplicativo muito bom, tá? E tem a versão grátis É muito simples, eu vou tentar deixar o link na descrição ou os nomes também, tá? Então vai ficar bem fácil pra você estar fazendo o download aí Então eu vou fazer o download dele aqui, ó, baixar a versão grátis dele e daqui a pouco eu já volto com ele instalado, fechou? Bom galera, já fiz a instalação aqui, vou tirar, vou desmarcar essa opção É muito simples, muito fácil mesmo pra você instalar, não tem muito erro não Agora eu vou pra uma área de trabalho que tá uma bagunça Vou executar o Cclean aqui, fechou galera? Vou mostrar pra vocês, vamos preparar o Cclean de Free pra você Eu gosto muito desse programa, porque esse programa tá há muitos anos no mercado, beleza galera? Desde quando eu tinha um PC muito, mas muito ruim Você pode recusar aqui o pago, né? Porque você pode estar pegando o pago, mas eu não quero o pago, eu quero o normal O normal já dá pra fazer uma limpeza bem interessante Ó, seu PC não está se sentindo bem Encontramos alguns problemas para resolver Você clica em melhorar, corrigir no seu PC Eu vou mostrar pra vocês um sistema mais personalizado Pra vocês aumentarem o FPS do CS, o FPS dos seus jogos, tá? Aí vai corrigindo o seu PC Aguarda corrigir Bom galera, depois de fazer a correção aqui O programa falou aqui Seu PC está se sentindo bem agora Faça ele se sentir super estrela com o Pro Não precisa do Pro, não quero o Pro Tem uma parte que eu acho muito legal desse programa Que chama limpeza personalizada Mas antes de continuar Eu vou estar liberando pra vocês, rapaziada Se caso vocês deixarem muito like Eu vou pedir papo de mil likes, tá galera? Porque esse vídeo vai ser muito importante pro canal DNX FPS Então, se esse vídeo bater mil likes Eu vou estar liberando aqui As prioridades do CSGO E também Ah, Daniel, eu não jogo o CS Estou aumentando FPS em outro jogo Vou liberar pra vocês essa pasta aqui, ó DNX FPS Que tem aqui como o intuito de colocar mais FPS Habilitar serviços e etc Beleza, rapaziada? Aqui ó Tá tudo aqui Essa pastinha é uma pastinha aqui É um pack pra aumentar o seu FPS Que o DNX concluiu E fez a melhor opção pra você estar aí Aumentando FPS No caso do CSGO Esse que eu vou pedir 500 likes Beleza, rapaziada? Quando bater 500 likes Eu vou liberar essa config aqui de FPS Então, mano Já deixa o like Compartilha pro seu amigo Se inscreve no canal Que é muito importante E vamos concluir esse programa aqui, ó Aí aqui tem o Microsoft Edge Você pode limpar tudo No caso tem o Edge Chromo Eu não uso muito esse programa Então deixa aqui Internet Explorer Também não uso muito esse programa Então por mim, tanto faz Windows Explorer Você pode colocar documentos recentes Executar no menu inicial Você pode... Ah, isso aqui não precisa não Outros MRU Cache de miniatura Lista de astalhos Senhas de rede Pode deixar Aí aqui esvaziar lixeira Arquivo temporário Área de transferências Pejo de memória Fragmento do disco Isso é muito bom Relatórios do Windows, tá? Registro de rastreamento do Windows Pode marcar também Relatórios de erro do Windows Cache de DNS Atalhos de menu iniciar Pode marcar tudo Atalhos na área de trabalho Não, atalhos não Atalhos é foda Arquivos de registro De instalação de drive Esse aqui não Esse aqui não marca não Dados do prefect antigo Isso é bom, tá, rapaziada? Isso aqui pode ser bom pra vocês Pronto, você fazendo a sua análise aí Você clica em analisar Fechou, galera? Ele vai fazer a limpeza, né? Tem os dados pra ser removido ali Ele é o tempo que foi utilizado Pra tá procurando os itens, tá, galera? Vamos remover aqui Fazer a limpeza aqui do seu PC Ok, já fizemos a limpeza Está mais ou menos ok Fechou, galera? Bom, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Um programa que tem na própria Steam Que é nada mais e nada menos Que o Drive Booster 5 for Steam Esse aplicativo, né? Nada mais e nada menos Que é um aplicativo muito bom Para tá automaticamente Melhorando o desempenho Dos seus FPS Do seu jogo De tudo Porque isso aqui É um programa que atualiza Os seus drives Do seu computador Ah, Deno, meu Drive Tá atualizado Às vezes não tá Entendeu, mano? Então vale a pena Você tá instalando É muito simples pra você estar Se você não tem Steam Você pode colocar no Google O mesmo jeito que você clina Ou você pode mesmo Vim na própria Steam E tá automaticamente Fazendo essas coisas Que nem eu te falei Bom, galera Eu tô fazendo o download De algumas atualizações Não sei se é só dos negócios Mas como vocês podem ver Controlador universal USB Tá desatualizado Positivo de sistema Expositivo de sistema GPI GPU AMD Negócio da placa de vídeo Entendeu? Adaptadores de rede Expositivo de segurança Controlador de som Entendeu? Tá muito antigo, galera Então automaticamente Você fazendo essa update Né? Essas instalações do Drive Vai tá aumentando No desempenho Do seu CSGO Não só do CSGO Como todos os seus jogos Aí do seu PC Tá bom? Ó, depois de você ter avaliado Você clica aqui no Update Now É... Dote... Clica aqui pra não relembrar Dá um OK E agora vai tá atualizando Todos os Drives Do seu computador Fechou, rapaziada? Você deixa atualizar E depois que atualizar Você vai ter mais desempenho No seu computador Fechou? Bom, galera É o seguinte Eu tenho vários programas E vários arquivos Pra tá aumentando FPS Configurações E brevemente Eu vou tá trazendo aqui No canal Tá? Nos próximos vídeos Então se você quiser Que eu mostre pra vocês Como fazer isso Se inscreva no canal Deixa o like E acompanha os próximos vídeos Também pra eu tá liberando As pastas de aumentar FPS Em outros jogos Pra você tá Tendo um bom desempenho Tanto no CS Tanto em outros jogos E etc Fechou? Bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado De coração Se esse vídeo te ajudou Pelo menos um pouquinho Se inscreva no canal Um grande abraço pra todos vocês Valeu, falou e fui! Tchau